Oi gente, tô aqui no atacadista, ganhou o carro e sufo. Tá bom, tô feio? Bem feito, tô tomando um café no recolete. Bom gente, essa aqui já foi atropelada, pra lá vai ser besta. Eu mando não obedecer a vó, não é nada assim. Tem que fazer vinho, tem que fazer. Oi gente, chama a minha neta aqui do Argonhosa, gente. Como é que tem o carro e sufo, não deram o carro e sufo, né? Aí, então. Tem que ter pouca gente ouvir aqui. Isso aqui é a Rayane, olha aqui Rayane. A minha neta aqui é vergonhosa. Eu não entendo ela até então. Eu vi canal no YouTube e escreveu vergonha. Pô, eu perdi a vergonha. Tô vergonhosa. Tô com garganta rinda. Põe pra cá pra você gostar. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui pra você. Olha gente, trenzinho, ó. Ai deixei no meio do caminho. Não zera e pode. Ah não, rapaz, ela ia voando, trenzinho. Vem cá, deixa eu ver o preço aqui do coco. Olha gente, o preço tá barato. Pouco verde Isso aqui tá quanto, hein? Tá bom É assim, é É assim, é Nem escolha a uva, é doido Pega essa uva verde aí, põe lá, tá melhor Tira assim Então deixa, tá estragada, não? Não Precisa da uva, gente Tá cara a uva aqui Sabe mais, Raiane Hoje tu tá afim de machucar, caramba Essa preta é muito gostosa, gente Essa aqui é melhor Essa aqui já tá nova Olha que uva, gente, ó Olha a uva, gente, ó Olha aí no preço aqui, ó Vamos levar essa aqui, ó Põe a de 10, essa aqui é baratinha É, então põe a de 10 lá, vamos levar a de 7 Tô falando Ela é sem semente? Tá, ela é sem semente 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 Tá, amor Aí nessa uva aqui A minha tá comendo açúcar, meu A menina engasou com a uva dessa vez Daquela grande Legal Tu dizer que é legal Que a menina morrer engasgada Tu tá ficando louca do juiz Olha Docinha Quer pegar uma líquida? Ah, tu já pegou Olha o feijão Feijão aqui, ó Esse aqui é velhinho Mas é bom Gostoso Eu gosto de feijão bem mais velho assim, gente Olha o preço de coco Coco, coco, coco Leva um coco O marido vai falar Meu Deus, você vai comprar uma coisa Leva outra Deixa eu ver Eu acho que esse coquinho tá é podinho Calma, Raíssa Calma, Raíssa Olha a pera Olha o preço da pera, gente Ali, ó Pelo menos de dois dá trabalho Fez o quê? Calma, pelo menos de dois dá trabalho Viu? Tudo bebe Olha o menão É o quilo Olha o preço aqui, gente Eu nem sei o que é isso Olha o que é isso Olha, deixa eu ver Vou pegar o preço da maçã, Raiane Tá doze e oito Doze e oito Eu vou saber Leva a maçã Ele vai assassinar um rapaz Olha o preço aqui Olha como tá bonito Aí não vai mais essa Senão leva a saca Isso aqui Maçã o quê? Não sei Não entendi Dessa maçã Paga com maçã Tá doze E pra doze o quê? Doze oito e noventa e nove Oito e noventa e nove Não entendi Doze e noventa e nove A maçã É a manga Tô doida com maçã Tá bonita a bicha É bom que é durinha Pra descascar Comer com sal Olha, gente Tá boa demais Você vai falar Não, eu não vi que eu vim Comprar foi outra coisa Olha a meta aí Enrolada pra pegar a maçã Maçã? É Olha, gente Tá boa Maçã bonita Segura que eu pego, Raiane Põe que eu pego Não, eu vou ver a maçã mais bonita E ela que tá boa Vou pegar tudo a maçã Tá boa Tá boa A docinha Respirmentei logo uma Segura assim, porra Põe em cima Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não é tu saber comer, não Olha o vinho Gente, olha o preço Da ter gente Minuano Minuano não Era em pó Em pó Olha o sabão Brilhante Olha o sabão De um quilo Olha o preço das bebidas Esse é o voo Deixa eu passar mesmo Na frente do vídeo A menina aí A menina chata Essas bebidas aqui Que nem sei o que é Vem, gente Aquela ali Não sei o que é aquilo Dois reais Vamos Ai Vem pra cá, Rain Olha pra onde tem carne, Rain Deixa eu mostrar aqui o preço da champanhe Champanhe Olha o preço da Rain Esse é R$67,00 R$69,00 Eu não ligo pelo preço Não, eu ligo pela boniteza Também Deus, pode Oh my God Esse roxo é amarelo Nem sei que bebida é essa, gente Aqui você quer vinho Olha o preço dele Olha o preço Esse aqui é o preço Olha o preço Vocês vim aqui Olha com esse Esse aqui é gostoso Olha o preço Tararico Não Não é tararico Não é pararico Sei lá Não sei o nome, não Não Não, não Não, não Não, não Olha o preço Dessas bebidas, gente Misericórdia Pra quem gosta de beber Essa aqui tá barata Gente amada Olha isso ali Pegamos a maçã A maçã tá barata A manga tá 12 mil quilos Dois e pouco quilos A maçã A manga e a maçã tá três Tá dois e pouco a maçã Olha os calvão, gente Pra quem gosta Quem vai fazer churrasco É os calvão É os calvão É os calvão É um monte Ai Deus Vamos lá embaixo Vou fazer um videozão aqui Ah, assim Você pega Misericórdia Que não me dentre Com a cara assim Santo Pai Deixa pra nós fazer Comprar Quando nós voltar Peraí É três por quinze Então pegar logo Que não vai Pega logo Não vai ter que comprar Pega logo Quanto mais pegar Só um Não, eu viajando Tem que comprar Tem que comprar um franguinho Pra nós comer no Natal Que eu vou Eu não vou sair Pega um B só E uma unidade Aí eu não vejo Ah, não sabe A partir de três Sai pro quatro Levar só um Só dá instrumentar De coisa Ó, Cício Ó, meu Isso é daqueles antigos Ó o preço, gente Noventa e nove centavos Misericórdia Deixa eu ver De hortelã Um neal Vou não levar desse Pra ver se é bom É que eu me dentar Tá caro, não? Ó, Cício E é que nós tá aqui Vamos levar logo Meu franguinho Deu assar no Natal Logo Quando Quando Espera aí De ontem De ontem a ontem A gente precisa Esse creme dentel De ontem a ontem Sabe o que vem? Dezesseis Sabe dezesseis? Dezessete 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 Olha, gente Olha os creme dentel Aqui, gente Isso aqui Isso aqui Já é Espera aí Calma É Para o meu Até em casa Eu quero Que o meu Comparação Que tá muito caro Isso aí Tá muito caro Vai, menina Vai, menininha Chata É pra si? Vai Eu vou lá buscar Vou pegar um Biscote Amenta 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 Gente, olha o preço Gente, olha Olha, gente O preço do Café filhão Minha neta Pega Pega filha Peraí Cis Vou pegar aqui Um feijão de corda Ô Cis Pode pegar Ô Cis Quinze reais Pega Dezesseis reais Facotão Filhão de corda Isso aqui é do branco Meu avô não deixa Pega Eu tô falando Pegar Pega Olha Pegar Caralho Aí falei Pela Vamos Pá de Puxo Vai lá Cris Pega Tá Tá Oito reais Pega Ó o preço do feijão aqui Gente Tá barato Ó Esse feijão aqui Pra mim Agora Só esse aqui É que eu vou comprar O máximo Ele fica Ele cozinha Fica durinho Pega Olha A lataria Aqui Atum Olha a menina Pegando aqui Atum Pega parmesão Tio Tu gosta? Aí Deve ser uma delícia Olha Veijão Feijão Olha Se esses Espingeram Pega Feijoada 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 Pois é Gente Então Gente Vou pegar Apenas 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 Olha Essa caixa De sal De tomate Eu adoro De elefante Obrigada a todos Que for assistir Meu vídeo E curte aí Dá um joinha E é isso aí Eu vou aprendendo Devagarinho Siga aí Meu canal Tchau Deus que abençoe A todos Tchau